Tchau Gui, eu sou o Leonardo, eu a Doritiane e eu sou o Brasileiro. Música Desce o Neymar É, não, já pega um bom porque senão... Pegamos dois carrinhos, olha aqui ó, isso aqui é paninho pra limpar, ó. Pra limpar ali, legal. Pegamos dois porque certamente vai precisar. Querem passar? Vamos pra lá então. Eles já estão querendo pegar material escolar, mas uma coisa de cada vez. Olha, esses negócios pra limpeza aqui nós vamos precisar, então deixa eu ver. Ai, são panos com desinfetante. Não sei onde é que tá o preço. Ah é, a Bela disse que ela vai fazer um café americano assim. Waffles, bacon, ovos. Vamos ver se eu consigo comer esse troço de manhã cedo já. Pão. Sim, queremos, sim, queremos, sim, queremos, sim, queremos. Ai meu Deus, eu amo. Pão. Tostada mexicana. Ai, dá pra pegar dois, né? Depois vão pegar queijo cottage. Eu vou comer um. É? É. Ai, que dia integral. Tão saudável. Vamos realizar o sonho do Leonardo. Faz tempo que ele quer isso aí. Desde que nós passamos em Miami. Agora ele finalmente vai comprar essa porcaria que deve ser horrível. Arroz, dois e noventa e dois. Cinco libras. Ó, tem vários sabores diferentes. Ó, isso aqui é pêssego. Califórnia, o quê? Raspberry. Eu preciso de um desses. Ah, tá bom. É coca vanila. Não tem coca ou coca. Aqui, olha, esse aqui é roxo. Cherry Coke. E aqui, como o nosso vídeo provando as fantas fez sucesso, nós vamos fazer também outros provando aqui. Também as fantas e outras coisas. Ó, tem sabores diferentes que nós vamos pegar. Cortina pro banheiro. Precisamos. O Léo achou uma de mapa. Que eu amo. É. E uma coisa que eu descobri, ó. É que a Índia tá reivindicando esse território. Então, parece Indian Clean. E é atualizado, ó. Tem o Cidão do Sul, que pediu independência desde 2011. Tem outros países também que são novos e com a feliz vida. Ó, os coraçõezinhos saindo dos olhos. Essas vão ser as nossas camas. Ó, por sorte, o precinho está ótimo. Então, nós vamos pegar três desses e vamos pegar uma bombinha pra encher, porque nós precisamos mesmo da bombinha, então depois levamos. Que delícia. Que delícia. Tem capa pra isso, será? Não sei. Pera, eu quero essa. Talheres. Mas isso aqui tá. Olha a Isabela quebrando tudo. Tem assim, ó, R$9,88. Vamos pegar um desses assim, ó. É cor de ouro. Ou de bronze. Mostra aqui. Uma cor bem diferente. É R$3,00 que você acha isso daqui, ó. Essa vai ser a nossa lixeira do banheiro, ó. R$0,98. Eu tinha pego uma de R$5,00, mas olha que legal ter isso aqui no banheiro. Ó, isso daqui. Enchemos dois carrinhos. Ó, pegamos um jogo que tem, ó, bowl e dois pratos pra quatro pessoas. Esse custou, vai custar, vamos ver aqui, ó. Eu vou comprar um serviço aqui também, porque tá lotando. R$9,97, conforme as cores, ó. O preço normal é R$14,88. Outras cores, ó, azul. Mas essa cor aqui, tá esse valor aqui. Outra coisa, ó, R$9,48. Aqui vem R$8,00. Ele é mais lisinho. Mas R$6,98. Esse outro que nós achamos até fofinho. Tem cara de um limão siciliano ali, boiando, né? Com gelinho. Achamos aqui, ó, da Tramontina. Quase R$30,10 peças. Pode estar mais barato aqui do que lá. Nós vamos pegar um jogo desses, ó. Tá R$14,84. Só que pegamos o preto. Ainda bem que tem preto. Tábua. Tem quase R$7,00. Aqui os menorzinhos, R$1,88. R$0,88, que é o que eu vou pegar. Faca, ó, tem jogos aqui bem completos, mais caros, bem legais. Mas eu acho que eu vou ficar... Ó, tem... Olha, tem colorido. Que legal. R$9,97 esse. E tem também aqui que eu achei... Qual que eu tinha achado? Agora eu esqueci. Acho que era esse. R$19,97? Não. Não, era esse aqui. R$7,47. R$7,47. Não sei ainda qual que eu vou pegar. Não sei ainda qual que eu vou pegar. Olá, mundo! Olá, todos os que estão aqui? Pela hora de ver, né? Eu sou a louca do café, né? Encontramos uma cafeteira por 10 dólares Eu não queria investir em eletrodomésticos, umas 10 dólares e tal Era um precinho bem bom Olha isso, que legal! É uma pizzinha para montar Vem aqui, ó, os queijos E a massinha aqui, ó Quanto? 50 dólares Que caro! Isso aqui é para o Edson ficar com inveja Ó, baby back ribs Olha, R$ 2,32 tudo isso aqui Tá barato, hein? Enchemos 3 carrinhos Vamos ver quanto vai dar Então essas foram as compras Três carrinhos nós enchemos Aqui, ó Compramos mais do básico mesmo Um pouco de comida Mas o básico para deixar a casa funcionando Até já compramos aqui cortina para o banheiro Depois vou fazer um vídeo mostrando tudo A gente ganhou isso aqui Que é um vale pizza É Welcome to the neighborhood É Welcome to the neighborhood É Bem-vindos à vizinhança Ó, cansado da mudança? Uhum É Bastante Isso que nós não temos nada, né? E aí nós vamos pedir a pizza Vamos ver se nós conseguimos hoje Ligar para a gente ganhar uma pizza grátis Então eu queria ver como é que funcionava Liguei lá para o restaurante E para minha surpresa Era literalmente o italiano estava falando comigo Então não deu para entender praticamente nada do ataque dele Porque era muito forte Mas acontece que a gente vai ter que ir lá para pegar pizza Então não posso ver Como é que ele falou? O Raul que não é irreupio Assim é mais Mais em jama, né? Era assim Era assim Quem sabe chama?